Música Nós estamos num retiro espiritual, ajudados nesse retiro pelo nosso querido Padre Jonas Abib, a partir do livro Maranatá, Vem Senhor Jesus. E eu quero acolher você com muita alegria pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. TV, rádio, Youtube, CN Plus, é uma experiência maravilhosa de preparação para o Santo Natal que nós estamos vivendo. Mas também precisamos estar preparados todos os dias para a vinda gloriosa de Jesus. Lembrando que o nosso retiro tem uma ordem. Palavra de Deus, meditação da palavra, oração, empenho espiritual e atitude prática. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração para esse nosso nono dia de retiro. É uma experiência extraordinária da graça de Deus. E nós vamos celebrar com muita alegria e preparados o Natal do Senhor. Mas também estaremos preparados para a sua vinda gloriosa. Vamos ouvir a palavra de Deus. Música A palavra de Deus desse nono dia do nosso retiro está em Lucas capítulo 5, versículos de 17 a 26. Lucas 5, de 17 a 26. Você pode pegar a palavra e ler na Bíblia ou ler no livro que está nos conduzindo no nosso retiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia estava ele ensinando. Ao seu redor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galiléia, Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico. E procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde o introduzi, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito ao meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus, meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então, os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos. Quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes. O que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer perdoados se são os pecados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para a casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus e, tomados de temor, diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas. Essa palavra de salvação, ela precisa nos levar ao próximo passo do nosso retiro, a meditação. E nós vamos seguir a meditação que o Monsenhor nos propõe, que o Padre Jonas nos propõe no livro. Maranatá, vem Senhor Jesus. Ele vai dizer que aquele homem paralisado não tinha como ir sozinho até Jesus. Isso é um dado importante. Ele era um paralítico. Ele não tinha como ir sozinho até Jesus. Seus amigos, que colocaram-no na maca e o levaram até o mestre, tiveram um grande trabalho, porque não tinham como entrar. Não tinham como entrar. Era uma multidão que estava dentro da casa e que cercava a casa do lado de fora. Mas eles conseguiram levá-lo à presença do Senhor. Nós precisamos ter tanta coragem como esses amigos. De levar amigos nossos, pessoas nossas, queridas, até a presença de Jesus. Nós precisamos ter essa ousadia, fazer um esforço. Quantas vezes você tentou levar alguém a Jesus, a um encontro, a missa, e essa pessoa negou e você logo desanimou. Não. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus. Não precisamos parar. Não podemos parar nas dificuldades. É assim que nós precisamos fazer com os nossos. É desse jeitinho. Eu preciso fazer com os meus. Eu preciso fazer com as pessoas que eu conheço e que eu sei que ainda não conhecem Jesus, não me experimentaram. É assim que nós precisamos fazer com os nossos. Não podemos parar de trabalhar enquanto não conseguirmos levar todos até Jesus. Você ouviu a palavra? Todos. Todos da sua família. Todos os seus amigos. Todas as pessoas que Deus te enviar. Pessoas do seu trabalho. Não desista de levá-las até Jesus. Não pare nas dificuldades. Não pare. Não pare. Ao ver aquele homem paralítico na padiola, Cristo percebeu que a sua maior necessidade era o perdão dos pecados. Por isso eu lhe disse, Teus pecados estão perdoados. Jesus conhece o coração. Jesus conhece a necessidade de cada um. A nossa maior necessidade é essa também. Nós somos necessitados do perdão. Porque nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores. Nós caímos. Nós fraquejamos. Nós voltamos até Jesus. Nós nos confessamos. Eles estão nessa situação porque foram para longe de Deus e acabaram no pecado como aquele homem paralisado. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus para elas serem perdoadas. Tem muita gente com crise existencial. Tem muita gente pensando em desistir da própria vida. Tem muita gente que precisa conhecer Jesus. Levemos essas pessoas. Tem muitas pessoas que não se sentem perdoadas. Levemos-las até Jesus. Para que elas possam experimentar a graça do perdão. A palavra ouvida, meditada, nos leva à oração. Eu quero convidar você a se colocar na presença de Deus nesse momento. Deus está no meio de nós. Deus está aqui. E nós o acessamos. Nós acessamos o coração de Deus nessa hora. Como aquele paralítico, nós estamos diante de Jesus. Talvez você esteja paralisado pelo seu pecado. Talvez você esteja paralisado pelos seus medos. Talvez você esteja paralisado por uma depressão, uma ansiedade, uma angústia. Nós estamos na presença de Jesus. E Ele quer curar toda paralisia. Ele quer levar você a uma experiência profunda de misericórdia. Por isso nós te pedimos, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus pecados, das minhas fragilidades. Senhor, meu Jesus, eu te peço pela minha família. Copiosamente, eu te peço pela minha família. Insistentemente, eu te peço pela minha família. Especialmente, Senhor, pelos que estão afastados de Ti. Fale agora o nome desses que estão afastados de Jesus na sua família, na sua casa. Amigos, pessoas que você tem intercedido, rezado por elas. Leve-as agora até a presença do Senhor. Ele está levando em consideração a nossa oração feita nesse momento. Senhor, que eles te conheçam. Senhor, que eles te experimentem. Senhor, cuida. Cura as suas feridas. Cura a paralisia da alma. Leve-os uma experiência profunda de libertação das amarras do pecado. Das amarras diabólicas. Quebra agora tudo aquilo que nos membros da minha família precisa ser quebrado, cancelado. Senhor, eu proclamo de todo o meu coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Proclama isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Nós passamos agora para as duas últimas etapas do nosso retiro. Nono dia do nosso retiro. Empenho espiritual e atitude prática. O empenho espiritual que o Padre Jonas nos propõe é uma prática de oração importante que temos na Canção Nova. É o jejum semanal, cujo objetivo é de nos encontrarmos com Deus. É de favorecer um tempo maior para a oração. Mas também para nós nos disciplinarmos. Ele serve para, entre outras coisas, nos abrirmos à graça da intercessão. Nós não estamos rezando pelos nossos, pela nossa família. Nós não estamos levando pessoas até Jesus espiritualmente em oração, mas depois vamos levá-las também, conquistá-las para Cristo. O jejum é uma riqueza que precisamos reconquistar. É uma forte expressão de quem decidiu se converter, começar uma vida nova. Quero dar uma sugestão de leitura que auxiliará você nesse exercício espiritual do jejum. A leitura que o Padre Jonas nos indica trata-se do livro Práticas de Jejum, da editora Canção Nova, escrita por ele, pelo Padre Jonas, que nos ensina várias práticas de jejum. As mulheres grávidas, laquetantes, os idosos, todos podem fazer jejum. Faça o jejum adequadamente pela conversão da sua família. Essa é a intenção principal. Essa é uma poderosa oração. Como o próprio Jesus nos ensinou, Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar a força de oração e de jejum. Possivelmente, muita gente que nós temos orado ainda não foram libertas, porque nós não fizemos jejum por elas. Faça jejum pela sua família, pelos seus. A atitude prática. Aproxime-se dos seus familiares, sobretudo dos que te dão mais trabalho. É uma prática muito assertiva. Eles estão longe de Deus e, por isso, eles precisam ser amados. Eles precisam ver Deus em nós. Eles precisam ver Deus em mim. Antes de serem conquistados para Jesus, eles precisam ser conquistados por você. Eles precisam ver Jesus em você. Eles precisam ver a misericórdia, a compaixão. Reze por eles, mas também coloque em prática atos de amor, de caridade para com essas pessoas. O seu testemunho de amor é a principal ferramenta de evangelização para com a sua família. Eles precisam da sua atenção. Eles precisam do seu tempo. Eles precisam do seu cuidado. E você vai cuidar deles por Jesus. Em nome de Jesus e na presença de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe o nosso dia de retiro. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O que é isso?